O que contém é um problema infonador. A gente será cercada de várias estruturas novas, básicas nervosas, podem ser algo com trauma, com ferro e cálculo, como com trauma larítico. Então, o trauma larítico tem um potencial de grande maior mortalidade, principalmente se ele for reconhecido e tratado adequadamente em tempo A. Ele cerca de um quarto que esses pacientes podem envolver com sequelas, com disfonia, disfunção da proteção da via aérea e estenose. Então, ele está frequentemente associado ao politrauma, então, geralmente, os pacientes vão poder ter associado a leisões cervicais, faciais, intracrelianas, torácicas, etc. E essa abordagem, geralmente, tem que ser multidisciplinar, de baseado nos princípios da TLS. O pescoço pode ser dividido em três zonas, a gente vai ter que passar uma linha, a zona 1 vai ser abaixo da linha que passa margeando a margem inferior da pecoide, e a zona 3 vai ser acima do anulano de manter a base encrânea. A zona 2, que está entre as duas, que é justamente a piscicla laringe, e que é a zona responsável, que é vitica, que recebe ou é que serve 80% dos traumas cervicais. Então, o trauma, se a gente vai dividir o trauma laringe, de acordo com o mecanismo da lesão, o trauma externo interno. O trauma externo, ele ainda pode ser contuso e penetrante, ou tal, o trauma contuso. Pode ser por estrangulamento, lesão por linha, relacionado ao esporte e a veículo ao motor. Os penetrantes, geralmente, estão associados a lâminas ou a projetivos. Os projetos, ele pode ser de uma desapropria arma, ou então em um estilhaço. Os traumas internos, aí, vão poder ser tipo corpo estranho, e heterogênicos, geralmente relacionados a procedimentos médicos, endoscopia, intubação, sondagem. Térmicos ou cálculos. Vamos começar com o trauma externo. O assistente do trauma externo, na população geral americana, é de 1 para 137 mil adultos por ano, é responsável por cerca de meio e cento de atendimentos relacionados a trauma entre crianças nos Estados Unidos. E é cerca de 1 a cada 5 a 30 mil atendimentos que não ocorram nos Estados Unidos também. As mulheres, elas têm uma predisposição teórica a sofrer mais traumas larínquicos, por conta do pescoço mais alongado e mais frio. Porém, na prática, a gente vê que os homens são muito mais pesados, só que os 7% são mentes. Isso seria mais, devido a os homens praticarem mais atividades violentas, como esportes, como lutas, entre outras, e acidentes feministas. Então, o trauma externo larínquico, que é, de certa forma, raro, visualmente para os fatores anatômicos de proteção da larínquia, superiormente ao mandíbula, inferiormente ao externo, nas laterais, os percúrbitos mais todos, posteriormente à coluna vertebral, que além de proteção, pode servir ainda como o apoio para o esmagamento do órgão. Na anterior, além dos músculos extintos, que tem extensos de biórica e esquerda biórica, o movimento de flexão do pescoço para a aproximação do meio do órgão, vai fazer a proteção da larínquia anteriormente, que se isso for associado à rotação dos ombros, a larínquia fica bem protegida. Além disso, ela tem uma grande mobilidade, que pode absorver o impacto dos traumas, e a elasticidade das carquilagens, que geralmente só começam a calcificar a partir da terceira década, e isso é bem mais pertenente nos ombros. As crianças ainda vão ter fatores adicionais de proteção, o fato do pescoço ser mais curto, a larínquia tem mais alta e flexibilidade das coisas. A borda inferior da carquilha, que pode, ao nascimento da carquilha C4, e em torno de C6, 60 aos 30, 50 anos. Aqui na imagem, tinha uma larínquia de jovens, sobre um trauma, e logo ele tornou a posição de células e lesões. E é uma larínquia mais calcificada, e tem o potencial de defratura de várias horas. Então, ele está bastante associado com outras lesões, o que varia conforme a série, conforme a fonte da literatura, mas que são mais relatados com lesões craniocefálicas, queridos abertos no pescoço, fracos de coluna cervical, e lesões de riso alcoefaríndico. Essas lesões associadas potencializam bastante a maior mortalidade do trauma larínquo, e que são as penetrantes que chegam a 20% e as confusas para encostar. A etiologia que eu dividi aqui é um trauma contuso pelo penetrante, sendo que o contuso, ele geralmente é fechado, mas em alguns casos pode ser aberto, também tem um componente aberto. Os penetrantes são sempre abertos. A principal causa, já historicamente, é o acidente do motor português, mas parece que isso vem mudando com o passar dos anos, nas últimas décadas, principalmente por conta de três de trânsitos mais rigorosos, a dimensão dos limites de velocidade, os obrigatórios de segurança, a utilização de erdegas e outros mecanismos de segurança dos veículos. E isso associado ao aumento das violências nas cidades, por mais vezes, nas ruas, nas ruas, nas ruas e nas ruas, nas ruas e nas ruas de fogo. Esse gráfico aqui, ele está no canins, ele mostra a evolução a partir das décadas, desde a década de 60, da proporção de trauma contuso e penetrante. O contuso era bem mais prevalente e ele diminuindo com o aumento penetrante. Só que isso aqui é controverso na liberdade. Então, o diagnóstico, a gente deve sempre investigar todo paciente com história de trauma cervical anterior, seja ele qualquer um pouco, com o aumento dos veículos. Importante estabelecer o tempo decorrido desde o trauma até o atendimento, para poder estimar a posição das lesões. E é muito importante a determinação do nível do trauma. No momento, você vai poder estimar o padrão da visão e a gravidade na vida. Aqui, contrairando aquela melhora nos traumas, por exemplo, causas de fraturas de laringe, uma série que avaliou de 92,2% do quadro, um acidente de salão de mobilismo sendo responsável por quase metade dos casos, seguintes de lesão com escórdia, geralmente são promulgadas. Então, o acidente por veículo. É importante determinar o tipo de veículo, a velocidade estimada no momento do acidente, se está usando a segurança, por exemplo, e também se a sensibilidade de duas ou de três contas. Por exemplo, um paciente com um cinto de duas pontas, ele tem uma marcha se projetava no alto volante, e tem um trauma cervical, que não é dado para as pessoas se vendem. Tem também as lesões por linha, no Brasil, muito importante, por lesões por CEROL, ou ainda por varal e por galho de árvores, é uma lesão que tem um potencial de gravidade muito grande, porque é aplicada uma grande força sobre uma área muito pequena, então pode ocorrer a secção. Toda a via aérea, durante os vasos, ainda tem lesões nervosas, com a paralisia de cargas trocadas. O estrangulamento, que ainda pode ser que causa autoinduzida, ou o homicídio, geralmente as lesões são fraturas de cartilagem, aceração de mucosa, hematoma e edema, e ele pode ter inicialmente sintomas descretos, mas evoluir rapidamente para a produção da via aérea, com o edema progressivo da mucosa. Os homicídios, geralmente, a lesão ocorre uma distinção larina e tracheal, e o tratamento de lesão de base, e a lesão de nervo. Já no suicídio, veja o que é, o enforcamento, as vezes vai ser mais alto, como a presidio bióide, geralmente ocorre a extensão da hipiglótica, do ligamento da hipiglótica, ou da hipofarinha. Geralmente o óbito é pergunte, eles na primeira fase, a produção da via aérea, ou a outra prova da cervical. Nos trânsitos penetrantes, a gente vai variar arma de fogo, arma branca, ou então outros instrumentos. E a minha atividade, a gente não consegue imaginar. mas, assim, está mais propensa a causar tensão a outras estruturas do pescoço. Então, assim, no trânsito de arma de fogo, é importante determinar o tipo da arma, a distância do disparo, e a partir disso, você vai dar para estimar o potencial lesivo da lesão. A energia do impacto vai ser proporcional, a massa e a velocidade do projeitivo. Então, tem arma de bala dentro, bala mais rápido, do disparo. De arma branca, é importante saber o tipo de lâmina, o tipo de arma, entre a profundidade da lesão, para estimar as estruturas, inclusive, de serem lesadas. A lesão com esbordamento, que é a lesão com a água branca anterior do pescoço. Nas tentativas específicas, é importante salientar que, assim, geralmente, a trajetória da faca, ela é desviada. Ela começa com os números, depois o vasocercial, que é chamada de lesão em rabo de rato. Isso, principalmente, pela consistência com a doença da cartilagem, também, porque o paciente, o doente, é descida por um tratador de sangramento. Em relação aos sinais e sinais sintomas, os principais podem envolver desde dor e ruptão até uma parada cartilomunar, que geralmente ocorre como seção do dia aérea e a lesão vascular. Os principais sintomas são ruptão, dor, espinésio, vagio, e os sinais de estridor, hemotitisme, deficiência pectana, edema, esquerda e interna, perdão para a infância laríngea, imunidade de pera local, hematoma e lesões de pera estruturante. Esse autor aqui, uma publicação de 28, ele evaluou 33 pacientes com trauma-alarm, sendo que o principal sintoma foi a humildão, 85% de pacientes, de estragia, dor e espinélica. Isso dá mais ou menos estragia, os sintomas. Então, em relação aos sintomas ainda, o estridor pode dar uma vista da localização da lesão. O estridor que é só inspiratório é realmente estar relacionado com a lesão pulpariológica. O inspiratório é espiriótica e o lunes guiei, geralmente é uma lesão cópia. Então, atendimento inicial, seguindo avaliação primária e secundária da TMS, começando sempre com a proteção da goma cervical e a lição de uma GF segura. Sempre lembrar que ele é muito comum nas lesões com a proteção é essa abordagem padronizada vai ir atrás dos pontos. Então, assim, essa avaliação de 92 pacientes, as principais lesões encontradas são lesão cervical perda, tratura maxiocercial, lesões interpermeadas, tratura de funções cervical e lesões torácicas. Então, partindo para a GF segura, a gente escolhe a tracheostomia, sempre, porque a intubação da tracheal pode piorar a lesão e ainda pode pesquisar um risco no dia aéreo e o aumento do edema. E, além disso, você vai ter uma grande dificuldade na intubação aqui porque o pescoço do paciente vai estar imobilizado e ele pode ter futuras lesões maxiocerciais. Mas, caso ela for realizar o dêquilo de paciente já cheio do barco, deve ser convertido para a tracheostomia se possível. E assim, a gente vai poder proteger a lesão e ainda vai causar sequela por uma com a intubação tronca. Então, no exame físico, começando pela inspeção, sempre procurar os sinais de trão, edema, escoriação, laceração, ferida, se não tiver ferida aberta, procurar a entrada e a saída, presença de equimose e hematômica. Na palpação, procurar a presença de imitação, que pode significar fratura ou ainda como dizemos, que é um trânsito. E a mudança da anatomia, como se envolver na perda da proibência marítica. Pode ser a questão que nós vamos na inspeção por uma palpação. é recomendado não explorar os ferimentos nesse momento inicial porque ele pode iniciar um trânsito que está tamponado com um coágulo. Aqui, eu, um senhor com uma equimose cervical viu na palma numa sobra da boca e ele tem associado uma estatura de um antigo. Aqui, um paciente com um aumento importante do volume cervical e a perda da proibência da linha. E aqui, um paciente com uma lesão aberta e uma lesão com o cédulo. Então, depois disso, todos os pacientes devem ser submetidos na anatofipiloscopia. Eu coloquei aqui comissão de física e de ácido porque, na verdade, é uma extensão resolvida dele. Todos os pacientes devem ser avaliados fibroscopicamente na anatofipiloscopia. Então, assim, devem ser feita a avaliação do aducósito, brandedema, laceração, hematoma, avaliar a cartilagem de extensão de produção, a integridade do arcabofaríndo, a sequência e a anatomia já preservada. E a avaliação das pregas vocais. E das pregas vocais vai ser avaliado sombilidade, posição, pautação, nivelamento e fazer uma análise importante da pulsura anterior. Que nem mais, a gente vê que o hematoma e a edema da pulsura posterior e aqui uma lesão importante com o pós e a pulsação de cartilagem. Os santos complementares. O principal é a tomografia com valorizada e a gente tem indicação inserida. Paciente com prometimento de VAR. Assim que a VAR foi estabilizada, se mede na tecida. Naqueles pacientes com VAR estável mas que tiverem qualquer alteração na endoscopia tem que ser experimentado a Tc também. Essa Tc pode ser adiada se o paciente preencher esses passos de VAR. Se não está um leve, a VAR está estável, não tiver hematoma e fizema no exame físico e não tiver alteração nenhuma ou alteração nenhuma na varia dos outros. Tem um autor que advoga os da endoscopia nesses pacientes porque ele poderia proporcionar uma melhor avaliação dessas versões principalmente no grupo 1 e 2 que a gente vai ver logo à frente que são grupos de gravidade que na verdade são grupos de menor gravidade e nesses pacientes vocês poderiam proporcionar um menor tempo de internação e evitaria algumas abordagens que podem ser sendo sentidos em vazio ainda podem ser utilizados em alguns sinalos selecionados contrações e transparência aqui na imagem tem o exame no estipulano e profundo do pescoço que se dá toda a larínia aqui na orizão larínia com edema e hematoma comprometendo a luz larínia e aqui na fratura da pessoa da pericultura aqui é aquela mesma pornografia do exame no estipulano profundo e aqui nesse paciente que perda proemínio salário de um momento que pertença de outro no estipulano com o pêncer ainda nos exames como esses pacientes geralmente tem que dar uma cervical da ponte cervical complementante sempre tem que fazer uma palhação da ponte cervical exceto se esse paciente preencher esses critérios aqui nos testéritos médicos são cinco critérios ausência de rigidez na linha média posterior sem o que é de intoxicação luz de consciência normal sem déficit neurológico total e sem pressão dolorosa aparente então sim essa avaliação pode ser tanto por tomografia quanto por AX porém a tomografia é muito superior do detalhamento e geralmente esses pacientes não são suscritos a uma tc de larinha então no mesmo momento pode ser avaliada então a classificação do trauma externa ela ajuda bastante no sadiamento das lesões e na programação do tratamento a classificação mais utilizada e mais tradicional é a equipe do Schaefer que ela vai avaliar o edema laceração e a presença de fratura em 4 minutos no grupo 1 vai ter o edema leve com laceração ausente ou muito discreta no grupo 2 o edema já vai ser um pouco maior geralmente tem laceração mas sempre é sem exposição de cartilagem nesse grupo 2 não tem fratura a partir do 3 já tem fratura e que o edema aumenta bastante e aqui a gente vai ver grandes lacerações com ou sem exposição de cartilagem no grupo 3 vai ter uma fratura única e estável e no grupo 4 diferente vai ser um grupo de fraturas e tem estabilidade para acabar nessa liberteira aqui já deve dividir os dois primeiros para o segundo no grupo 3 e 4 geralmente o tratamento vai ser silústico vai ser mais agressivo os dois primeiros inicialmente eles podem ser abordados mais conservadoramente uma outra forma de classificação nessa abordagem esse esquemático de documentação que avalia o arcabouço a anquosa o aparelho vibratório e a função larinha traqueada o arcabouço avaliado se esse está estável estável ou potenciamento inviável o estável não tem fratura ou tem uma fratura ou tem uma fratura ou tem alinhada o instável ele pode ter uma fratura única mas ela está desalinhada pode ter mais que uma fratura ou ele tem uma fratura dificórica que a gente já considera estável quando é potenciamento inviável porque tem uma fratura com um antigo e com desvitalização de cartilagem em relação à mucosa ela pode estar intacta ou lesada ou com lesão grave intacta ou lesão mínima a sem lesão ou então com pequenas lesões como pequenas hematônomos hematomas e uma laceração se ela está lesada ela vai ter múltiplas lacerações o hematoma maior e ele tem ainda a exposição de cartilagem um índice e a lesão grave é quando eu tenho uma perfeita mucosa grande ou então tem uma porção de mucosa desvitalizada o aparelho vibratório ou vai estar normal ou vai estar lesado se eu tiver lesado é porque tem alguma lesão no início do anterior de prévio de bordo de prévio local ou então amostração de aptenóide a canção larínica aqui é ou vai estar normal ou vai ter qualquer grau de separação larínica e fracial aqui também tem o taladinho vermelho abaixo abaixo da linha vermelho geralmente o taladinho vai ser mais agressivo e é mais seguro então cada vez que eu consegui essa dor de tampilagem que está no camis na edição do ano passado então se todo paciente que supeito de trauma larínge vai ser supeito da história de exercício a partir disso você vai avaliar se a viária dele está estável ou não estável se eu tiver que a viária dele estável ele vai se submetir uma anastocidoscopia a astrológrafo a anastocidoscopia se ela estiver normal ele vai vir com tratamento conservador um tratamento conservador ele vai ter uma incisíntese que eu vou falar e também anastocidoscopia e a anastocidoscopia então ele vai ser conservado de 22h a 74h a 72h vai esperar um ar vitificado vai ter uma parceira elevada vai fazer repouso com o cloro absoluto vai fazer a utilização de corticosterose para controlar o edema vai usar inibidor de bomba de prótons para diminuir o efeito deletérmico e refúgio ácido nessas lesões pode ser preciso antibiótico principalmente se tiver lesão mucosa mas se você passa de controverso e ainda é importante ele ter uma anastocidoscopia que se dá aula se esse paciente foi submetido na anastocidoscopia ele é a chave normal vai treinar na TC vem na TC e se ela não mostrar a invasão da via aérea de lesão cardínea via aérea ele vai seguir o tratamento conservador porém se a TC evidenciar a lesão cardínea via aérea ele vai passar para o lado de cá que é o paciente que veio nesse sentido ou então o paciente que tinha um sangue via aérea eminente desde o público então nesse paciente vai começar a pensar em evidenciar uma via aérea que a gente segura o mais rápido possível pode passar com os pacientes depois com a via aérea segurada com a gastronomia ou o que tiver ele vai se submetir da TC a não ser se a gente já é que está já vai ter sido submetido a TC a partir da TC realizada ele vai ser submetido a laringoscopia ou laringoscopia ou laringoscopia direta e eles vão se submetir direto a partir daí todos eles vão partir do tratamento de cirúrgios ele vai dividir em 3 minutos só de acordo com o tipo de lesão e o tipo de tratamento com a gastronomia então aqui na separação laringoscopia o paciente vai se submetir no desfridamento da lesão com a nascomose primária da lesão geralmente já está feita com alternantes e absorvidos e inabsorbidos todos nós e essa alunidade com a gastronomia se ele tiver uma fratura instável ou combinativa do arcabouço e com uma lesão pós-agrária ele vai partir com uma redução aberta já com uma antiga das nocespomia anterior com fixação interna então em alguns poucos casos isso é bastante raro pode ser submetido a uma laringoscopia que pode ser total ou parcial isso só pode ter uma grande perda de tecido que geralmente está associada com lesões em guerra em armas de potentes podem ser utilizadas placas que podem ser detalhes que eu vou observar que foi utilizada aqui uma placa detalhe para fixar a parte de leóide e ainda são distentes distentes ele teria a função de estabilizar o arcabouço e ele está cinétrica assim entre lesões opostas na oposta geralmente ele é feito com material de selastínio em um polímpico de cerimônico e ele está sendo envolvido aqui em dos cópicos de 10 a 14 dias depois do tráfico aqui está um distente e aqui o esquema dele vai ficar ali ele ainda pode ser incronizado com a parte vertical do peixe no antipano ele também tem esse peixe material e ele é um polímpico de espacidade o terceiro grupo também é fatio estável vai ter uma grande pressão rucosa também e é diferente para a lesão da baile vibratória ele também vai para o reparo a perna mas em alguns casos ele pode ser feitado com o reparo hemoscópico por exemplo para ter na hematoma reparar a aceração de um pós-virtão e botar reduzir a angustiação da hipernoide e ainda pode ser utilizado alguns estentes de hipnoscópico principalmente quando tem só lesão nervosa para evitar uma lesão de uma cilíndia e essas coisas aqui nessa imagem tem um fervical externo de cervical que teve uma fratura e a exposição da cartilária de um pós-virtão que foi abordada de forma aberta em relação ao tempo de tratamento é bastante controverso mas em outras lesões o abordagem deve ser programado para aproveitar tempo seguros e inclusive para ser muito coordenado mas está descrito que os resultados melhores com a oportunidade nas primeiras 12 horas e no máximo 24 horas quanto maior for o atraso maior a gente forma a granulação que pode evoluir para a formação de fibrose e que ainda pode projeitar com essa abaslarina que tem um tratamento meio difícil então tem essa divisão ainda de tempo de tratamento imediato imediato e tardio então imediato seria ir nas primeiras 24 horas e proporcionaria uma via aérea mais pura menor chance de infecção menor tempo de invernação e uma melhor cicatrização porque as bordas não vão ter granulação ali o âmbito imediato seria aquele paciente abordado de 5 a 10 dias que permitiria uma melhor compreensão da lesão uma maior investigação e tudo mais e um melhor planejamento até mesmo capacitação de cirúrgica e da tempo de reunião imaterial e tudo mais mas com desvantagem tem um aumento de tempo de invernação e um aumento da taxa de infecção o tratamento de abordagem tardia seria aquela após semanas e meses e geralmente está relacionada com a migração de infecção os lugares pós-operatórios desses pacientes normalmente é um hiposofato absoluto 48 e 52 horas manter uma sondonasogástica até que os pacientes tenham certeza de que isso vai ser nação de infecção ou manter o retorno de prótinos que contemplou um gato para evitar o efeito dele ter o retorno de infecção fácil antibiótico isso já é indicado nas vezes de infecção pós-operatórios e sempre acompanha pacientes com endoscopias para acompanhar a lesão e para remover o reciclido da anulação da fibrose e estenose em pacientes com separação larga trigo-traqueal pode ser importante fazer uma tensão no pescoço por cerca de uma semana geralmente às vezes é necessário fazer uma estrutura protástica em resposição então o problema do prognóstico dos pacientes está descrito que quanto menor o fogo do quadrado de lesão melhor prognóstico esperado menor menos grato à lesão melhor prognóstico e também quanto mais precoce o abordagem melhora o resultado também e só por uma hora que ela tem uma retrofórdia deve ser feito um segmento mínimo de pelo menos 12 meses para poder acompanhar a evolução das lesões e o aparecimento das complicações e tem esse gráfico mostrando a mortalidade relacionada com a faixa etária e como esperado é justamente sobre o começo de lesões estruturais ou nervosas ou então processo cardicial uma das mais importantes é a estenose que geralmente inicia com um granuloma na postura posterior que deve ser tratado prontamente ou com injeção de corticoide ou então a remoção do mesmo para evitar que ele evolua a fibrose que já tem um tratamento muito difícil especialmente o tratamento difícil se tiver uma estenose supraglótica ou em uma sinécnica na postura posterior ainda esses pacientes podem morrer por disfonia por lesão estrutural e também por paralisia de pregas vocais e eles devem ser seguidos por 9 a 12 meses antes de uma abordagem cirúrgica no caso de paralisia para esperar o tempo do tratamento conservado para ver esses pacientes com uma boa resposta e ainda tem paciente que evolui com um sequerano pequeno de proteção da via aérea fazendo uma aspiração frequente porque ele não liga a atenção no trauma interno então o trauma interno é muito mais comum do trauma interno e a principal causa é o iatrogênio então o trauma interno pode ser corto estranho iatrogênio que geralmente gosfobia e inflação térmico então a ingestão ou inalação e cálcio ácido ou álcool ele fica no corpo estranho aqui em transótico e aqui na radiografia é o mesmo imato então o trauma interno é para a gente ele é por intubação do aniposcopia sonda nasogástica nasogeral intuboscopia de gestiva alta e também por ricoscirurgia de larínge está descrito que é uma intubação álcool que é por conta de uma cirurgia qualquer de curta duração 10% dos pacientes evoluem com sintomas larínge no primeiro dia pós-operatório e se essa intubação for prolongada associada geralmente a doenças graves o paciente fica associado a ventilação mecânica esses sintomas chegam a 90% sendo que 11% desses pacientes vão evoluir com sequelas a longo prazo aqui ainda tem outro dado que é uma incidência de abordagem cirúrgica por indicação de estenose laríngeotraqueal pós-intubação anualmente são um paciente a cada 200 mil adultos nos Estados Unidos e 5 crianças na cara semelhante as lesões geralmente são lacerações na faríngeo na laríngea tuxação da aritenoide pode acontecer também neuropraxia nervosa do lingual do ecogloso do laríngeo recorrente principalmente na intubação a lesão ocorre por uma necrose por pressão geralmente na superfície medial posterior na comissão posterior que geralmente o tubo fica encostando e geralmente isso evolui por um granuloma que compromete a mobilidade das fregas locais e isso aqui ainda pode provar uma fibrose estenose que piora ainda mais a mobilidade que tem um granuloma bilateral como se o posterior em relação ao tempo até hoje não foi determinado nenhum tempo seguro para a intubação e nem foi determinado um tempo a partir do qual certamente aquele paciente vai ter um problema então se o tempo ainda não ajuda muito mas parece que está associado com o pior prognóstico intubações o diâmetro do tubo uma intubação traumática e que é um influência importante do refúgio gastrofágico e do refúgio espagno do alíndio vai passar o maneiro dos pacientes basicamente o maneiro das complicações uma das mais feridas é a estenose da alíndio que é um prognóstico muito humano especialmente se for aquela sinécara comissora posterior a consta da nossa aquel já tem um prognóstico um pouco melhor geralmente essas lesões vão comprometer a fonação a respiração e a resolução geralmente quando você tentar abordar uma para melhorar uma dessas três você acaba piorando uma das outras então tem que pensar bem planejar bem antes de abordar essa super esses casos porque pode ter uma pior importância do outro funcionamento o tratamento está descrito diversas técnicas aqui os distentes os exercicadores o micro depidador até o enxerto de costela a conta dos dados não afirmou mas os resultados são animadores o trauma cálcio ou térmico a incidência é menos frequente a incidência vai de 5 mil a 15 mil casos por ano nos Estados Unidos e o principal causa é a gestão de álcool e geralmente nesse caso de gestão de álcool tem um envolvimento laríngeo de 40% dos casos a lesão térmica é geralmente com inalação de ar superaquecido e ela está presente em 30% dos pacientes com queimadoras 20% desses pacientes com lesão por inalação vão ter uma lesão laríngea muito extensa e 7% desses pacientes vão ter além de lesão laríngea uma lesão tracodora a lesão por álcool geralmente é uma negrose de coefação que vai cometer tonos mais profundos geralmente muslo, gordura e cometer bastante colágeno e a lesão tende a piorar com o tempo com a infiltração a lesão por ácido geralmente é uma negrose de coagulação que pega apenas esses mais superficiais em crianças geralmente são casos acidentais que envolvem pequenos volumes que logo a criança desiste o que ela está fazendo e em casos geralmente a tentativa de absterbídeo então envolve grandes volumes de absterbídeo de absterbídeo mais grave o manejo desses pacientes é sempre seguindo os preceitos do ATLS e sendo como a obtenção do AVL segura mas lembrando que mesmo em pacientes que tiverem sem sintomas respiratórios inicialmente você deve pensar na intervenção do AVL se ele tiver queimado de face polígica na cavidade oral e edema larínge na endoscopia então se os pacientes mesmo que estiverem assintomáticos do ponto de vista respiratório você tem que pensar em abordar a via aérea deles senão ele pode rapidamente evoluir a via de escolha aqui sempre tem uma controvérsia mas assim a intubação orotraqueal ela tem um risco ainda aumentado aqui nesses pacientes que já tem uma mucosa demaciasta então tem um risco maior aqui de estenose larínia já a tracheostomia tem um risco maior nesses casos de estenose tracheal mas como a estenose tracheal tem o prognóstico um pouco melhor geralmente é preferido fazer uso da tracheostomia a menos tem uma comunicação importante que está descrito como o ponto de educação que eu achei foi só queimador de circuncarsitência mas também é relativo pode passar então assim nos casos menos graves o catamor vai ser semelhante do trauma externo do tratamento do trauma externo do tratamento conservador principalmente com repouso local no vírus morre próximo lá do imbeciflo do tratamento de ser elevado e mais então o tratamento de ser elevado é uma observação por pelo menos 24 horas o tratamento dos casos mais graves vai variar conforme a lesão isso aí tem que ser estudado por cada caso em relação a seqüela a principal seqüela desses pacientes que tem lesão caustica que é disponível sendo que ela está presente em 70% dos pacientes com lesão por inalação e ela persiste 16 a 25 anos após a lesão inicial 70% desses pacientes então como o tratamento final o trauma externo apesar de bem mais raro ele precisa ter uma abordagem adequada e um tempo adeus para evitar as complicações e os cuxos e sequelas dos pacientes o paciente deve ser seguido no tempo adequado no caso do 2,2 meses e o trauma externo ele é bem mais comum mas quando ele é frequentemente auto-limitado ele mesmo assim não deve ser denunciado o paciente deve ser seguido para ser concreto em relação às complicações e os cuxos e sequelas Obrigado